fala minha turma como vocês estão hoje eu tô aqui com um projetinho que eu fiz a mixagem masterização de uma música de um outro artista então a gente vai fazer do zero aqui né esse processo estão acompanhando e é isso né coloquei esse trabalho já fiz porém eu tirei tudo assim e resetei os volumes para tudo no zero db para a gente fazer aqui juntos vamos que vamos bom esse aqui são os elementos da música né quando você recebe para fazer uma mix recebe os áudios todos separados sem nenhum plugin de mix masterização compressão nada crua né então o que que eu fiz aqui primeiramente coloquei todos pintei eles né coloquei grave com grave sente melodia com melodia bateria noise vocal com vocal e aí beleza aqui tá tudo zero db a gente vai começar do zero então aqui ó que quizinho né que quizinho que eu vou fazer assim aqui primeiro né para dar um bom já um ponte eu vou já ligar meu compressor aqui ó bem de leve né e já vou ligar um limita aqui bem de leve também ele tá aumentando 3.5 db aqui de limita puxando aqui no release tá bem de boa meio bem de vezinho aqui cortando tá bom então tá vamos lá o que que bem legal que eu vou fazer se que tá muito alto vou já dar uma baixadinha nele aqui ó tá menos dois vou deixar ele batendo aqui vamos ver aí ó menos 8 top vamos ver o bês parece que tá legal vamos ver se tom aqui ó meio altinho se tom né meio me engolindo esse tom já tá engolindo um pouquinho vez né parece mas na verdade esse aqui não é um beijo é mais um simples do que um beijo ele não é o baixo principal acho que mais o tom né então que eu vou fazer que eu vou cortar um pouquinho esse bês pra não ficar brigando ali com o tom vamos ver baixar um pouquinho eles vão ver o bês mid aqui aumentar um pouquinho né beleza ó mais um tomzinho aqui ó esse aqui mais um tom mais percussivo né vamos tirar o grave dele aqui também né aqui nos cento e pouco beleza então tá vamos ver o que mais temos aqui esse aqui mais um beijo eu acho ah tá ele complementa aqui de outro lá já cortei aqui no 260 que sei que vai ficar mais boa lá vou abaixando é tudo volume no início volume e equalização e depois a gente vai por mais coisas pede é dizer em tá alto né ele tem que ficar bem no fundo que eu vou fazer vou baixar e vou cortar ele mais profundo aí legal o que que isso aqui groove synth vamos ver isso aqui é um synth também né beleza cortei um pouco aqui também 160 hertz vou tudo no ouvido vamos ver que esse elemento aqui melodia principal melodia zona né já vou baixar ela aqui vamos ver o que dela é muito canal então esse mix aqui é um pouco avançado digamos assim né vamos só colocar aqui ó isso aqui é a mesma melodia só que ela tá complementando a de cima né vou deixar bem mais baixa né e cortar um pouco mais que a outra nessa que tá aqui vamos ver essa aqui vamos ver essa percussãozinha bem alta né e bem alta né e 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 legal neta conta ficando bom vamos ver se o rinho aqui o rinho deixar bem baixinho ele né lá para baixo um efeito zinho tá bem fraquinho né já vou por no máximo aqui ó eu vou dar um ganho aqui ó ganhozinho ninguém tudo volume por enquanto beleza volume aqui shakerzinho esse shaker tava aqui ó o estéreo dele tava meio para a esquerda ó não direita na verdade que eu fiz mandei para a esquerda e coloquei mais no meio que eu achei que ficaria melhor essa aqui é bem melodiqueira né vamos ver aqui analog clipezão analog eu já percebi que esse clipe aqui tá com grave vamos ver vamos ver vamos tirar aqui né e dar uma diminuída que ele tá bem bem na cara beleza eu acho que eu vou subir só um pouquinho beleza uma percussãozinho aqui estimbauro ó como é que já deu a velocidade do hi-hatzinho mais um hi-hat aqui isso aqui mais um clipe fio baixando vou baixando e vou ouvindo nós x ó o vocalzinho não tem bebê o vocalzinho já tá né top eu vou adicionando elemento por elemento aqui vamos ver é de fg ó o vocal eu vou adicionar o vocal aqui top top eu já tava batendo legal a gente nem fez nada ainda né basicamente só volume e aí bem feeling né em profundo meu parceiro percussãozinho aqui bem de leve mais uma aqui bem de lá e legal é vizinho que eu já vou por tudo aqui os elementos de ouvir só também esse aqui vocalzinho também vou baixar um pouquinho mais um vocal que beleza ó isso aqui eu já meio que ajustei os volumes e vou dessolar tudo aqui eu vou deixar normal o mesmo tá um pouco aqui esse beijo se tontar um pouquinho grave um pouco mais diminui um pouquinho agora é só no ouvido você vai indo vai ajustando os volumes bem de leve aí eu posso por o que a chuva essa permissão vou deixar esse vocal um pouco mais bonito aqui deixa eu ver vou pôr aquele Isotope Nectar 2 que é da Ozone também que é uma muito boa essa marca vamos ver os presets aqui, Dance, Big Width, Elite, ok ó já deu outra cara ó vou tirar vou tirar para vocês verem o vocalzão bonitão desse tem que ficar mais na cara né eu acho que eu vou por um aqui vou por um e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto